Nós já fizemos muita coisa, sabe falar, Espi? Aquela baladinha Ubatuba aquela vez, lembra? Que a gente tava pegando as minazinhas. Pronto, começou. Aí a minazinha... Pra falar, né? Os caras adoram ver esses assuntos. A cara deles aí, ó. Mano, nós não era nada, a gente não era... Ah, eu posso falar agora porque eu tô solteirão, né, mano? Solteirão de pista, então tô a pampa. Vai moiar pra você, fio, depois que você chegar em casa. Amor, te amo, viu? Ah, é o passado, irmão. Todo mundo tem um passado. Nós éramos garotos. Os valores se inverteram, porque a última vez que eu conversei com vocês... Não, não, se acreditando lá, Fih, já viu isso acontecer na história do Raikaz? O Spinardi é o único solteiro do Raikaz. Que? É. Primeira vez na história. SPB, DJ Sleep, Pedro Guarri, todo mundo em casa, só sobrou eu. O Guarri sempre foi, o Guarri sempre foi casado. Sobrou o pai, o pai tá um... Pô, me fala um pouco aí, tem tatuado na cara aí o Wolf, que é um projeto teu, né? Que inclusive o Wolf é flow ao contrário. É, o Wolf é flow ao contrário. É flow ao contrário. Só tive essa visão quando o Spie postou stories, assim, né? Aí a foto veio invertida, falei, olha isso. Sempre, sempre, sempre vem invertida. Mas por que? Por que que tu inverte? Oi? Por que que tu inverte a imagem? Não, porque às vezes você vai tirar uma selfie aqui, é a mesma coisa que tirar uma selfie aqui, vai sair o CFPS, tá ligado? Não vai sair o SPFC, tá ligado? Tipo, inverte, aí fica flow, tá ligado? Entendeu? Bonitão, eu acho mais bonito, inclusive. Ah! Mas não é o nome de um projeto que tu tem? Na verdade, esse Wolf aqui é uma parada que eu vivenciei aí na minha vida, é um bagulho mais espiritual mesmo. É mesmo? Quase que um alter ego. Bagulho de... É, é um bagulho... De ayahuasca, essas porra? É, é um bagulho isso, exatamente. Exatamente. Foi uma fita que eu passei, que eu tive que vivenci... Tive que passar por isso pra... Mas não é ayahuasca não, irmão. Pra outra, pra cogumelo. Não, não, foi tipo um sonho, né? Fala, foi... Sério? Mas que eu descobri, foi que eu fui buscar, buscar informação através do ayahuasca. Ah, foi o ayahuasca, escutado? Não sabia, não. É o quê? O bagulho de... Tu sonhou com a parada? É, eu sonhei durante um mês seguido com a mesma parada, assim. Imagina um mês e sonhei na mesma vida. 15 dias, assim, eu forçava pra não dormir mais. Porque se eu tivesse aqui com você aqui agora, com estilácea, assim, boom... É que eu não fico trocando essas ideias com todo mundo, senão os caras falam assim... Você é muito louco, né, mano? Tá ligado? Isso aqui é um bagulho muito doido, mesmo, assim. Pô, tu não quer trocar as ideias com todo mundo e vai lá e tatua na cara, é foda, né? Com todo respeito. Tatua com orgulho, né, mano? O bagulho virou tipo um símbolo meu mesmo, né? E acabou virando meio que um alter ego mesmo. Os caras falam, né? Spinard, Wolf, né? Entendi. Maneiro. Tipo, essa parada, assim. Até nas músicas tem, né? Ray Wolf. Ray Wolf. É, eu lembro, quando falam disso daí, eu lembro do... Como é que é o nome dele? Nardone? Não, o... Night Wolf do Mortal Kombat. Não sei por quê. Nossa, obrigado. Por isso que eu citei a Ayahuasca, um bagulho assim meio indígena, pá. Sim. Sabe quem é o camarada nosso que acabou de fazer o Ayahuasca também? O Brown Dima, tá ligado? Acabou de fazer também. É uma experiência louca essa parada aí? É um bagulho... É uma consagração, né, na real? Tu já fez também? Ainda não fiz, eu tô louco pra fazer. Eu tenho mó cagaço, irmão. Mas assim, você tem... Não, mas aí é que tá. Se tem medo é bom ainda. Se você fizer a parada certa, né? Levando o negócio a sério. Porque isso é uma coisa séria, né, cara? Não é uma coisa pra levar na brincadeira. Tem uns caras que é muito doidos que tomam pra ficar loucão. Pra ficar doido, é. Vai e não volta nunca mais, entendeu? Chapa mesmo, chapa mesmo. Chapa. Agora você tem que estar instruído, você tem que estar de bem instruído, você tem que estar fazendo a parada certa. Tem que ter o cara lá, cara. Entendi. Exatamente. Eu tenho mó cagaço, irmão. Tenho mó cagaço. Eu converso com os caras aí que têm experiência com cogumelo, com esses bagulhos assim, muito sinistros. E eu tenho mó medão, cara. Mó medão. Quem quer que tu quer os queiros? Na real, é o medo de você trombar seus problemas de frente, assim. Seus maiores medos. Não é um pouco assustador essa porra? É, mas é assim. É um bagulho que uma hora ou outra você vai... É um bagulho que é o seguinte, Ivana. Mano, você vai se ver de fora para... Tipo assim, de fora meio que... Como é que eu posso explicar um bagulho que não tem explicação? Você vai se ver em terceira pessoa? Não, mano. Como é que... Não dá para explicar o inexplicável. Você tem que passar por essa experiência para você entender, tá ligado? É mais ou menos isso, né? Tá ligado? Mas você se conhece muito melhor, tá ligado? Você tem que ter um propósito para fazer a parada. Não é só ir lá e fazer. Você tem que ter um propósito. Eu tive um... Eu fui com um propósito para fazer. Entendeu? Faz muito tempo isso? Faz. Você lembra da época, Vicky? Quanto tempo faz isso aí? O do... Do Grey Wolf? É, do bagulho que eu... Da minha vida. Foi antes da pandemia, em 2018. Eu lembro que eu olhava para o meu... Eu chegava para o meu pai. Eu ficava assim... Pai, tô louco, tô louco. Vou ficando louco. Caralho. Puxava os cabelos, assim. Minha fé, minha fé e o bagulho... Esse bagulho que me salvou, mano. Me apeguei muito na minha fé também. É. Sinistro aí, porque assim... Eu já conversei com alguns caras que passaram por essa experiência aí do... Na Arruasca. E eles sempre falam que é transformador mesmo, assim. Em algum sentido, se você fizer... Se você fizer na intenção mesmo. Tem uns caras que vão lá e só ficam passando mal. E tem uns caras que é transformador. Tem que ter um propósito, tá ligado? Eu fui com um propósito. Todo mundo aqui tem um animal de poder, né? Tá ligado? Dentro de si. Tá ligado? Tanto que é um ritual indígena, né? Então... E aí o teu é o lobo? É. Eu descobri. Entendi. Tu já pirou nisso daí, cara? Não. Eu já li a Erva do Diabo, que fala exatamente isso que o Espírito tá falando. O que é Erva do Diabo? Fala sobre uma experiência... É um estudo, né? Você nunca viu o do Carlo Castaneda? Esse livro é um livro famoso. Não. Castaneda é... Ele é foda, ele é foda. Fala sobre... Não é nem sobre ayahuasca, é sobre... É... Como é que é o nome daquele outro chá? Ele é famoso por essas ideias contundentes mesmo. Mas também indígena. É... Como é que é o nome? Ah, não vou lembrar o nome. Tá. Mas aí ele foi conhecer lá como se fossem os índios, né? Acho que um pajé lá em específico. Como historiador. E aí o cara fez toda essa introdução. Que nem o Espírito tá falando. Mano, é uma coisa séria, né? Algo pra você tomar, estudar e tal. Aí o livro vai meio que passando que nem o... É... O... Como é que é o nome do livro do Paulo Coelho lá? O Poder do Mago? Como é que é? O Mago... É... Porra, Paulo Coelho. Eu conheço alquimista e Maktubi, irmão. É mesmo? É, que foi o que eu li. Não, mas é como se fosse uma... É um negócio que tem um processo, entendeu? Então mostra todo esse estudo dele. E aí, tipo, a perspectiva dele usando. E depois do indígena contando pra ele. Não, não foi isso. De, tipo, ele se sentir parte de tudo. Porque é isso. Você começa a ver a árvore respirando. Você vê a água... Você começa a perceber que tudo tem vida mesmo, né? A gente enxerga as coisas como se fosse... Sei lá, eu tô só enxergando você, né? Eu vi o pessoal, as pessoas que estão aqui. Sem ver que tudo tem vida. Tudo, né? Realmente respira, sente e soa. E tem uma parada muito doida também. Que... Eu sou leigo ainda. Mas me convidaram também pra participar dessa experiência. Que é uma parada que os caras traem da... Do sapo. Ah, já ouviu falar. A parada do sapo. E esse é mais forte ainda. É uma parada que passa na tua pele, assim, né? Eu não sei... Então, eu sou leigo. Esse ainda não fui muito a fundo pra saber entender como é que funciona o processo todo. Mas me falaram que é uma parada bem... Bem... Bem forte que você tem que fazer também... É... Com responsabilidade, né, irmão? Eu acho que tudo tem que ser com responsabilidade, né? Sim. Sim. Abertura